Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de Do Lixo ao Luxo Se você gosta dessa série, dá um joinha logo no começo do vídeo Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Pra me ajudar na divulgação e pra me ajudar a chegar a 500 mil amores A gente tá muito, muito, muito pertinho E eu conto com o apoio de vocês pra que a gente consiga chegar lá Então, bora lá amores pra mais um vídeo sem mais delongas Eu quero falar pra vocês que eu fiz algumas outras modificações Eu tô gravando esse vídeo aqui no mesmo dia que eu gravei o outro, tá? Então se vocês deram algum feedback, alguma coisinha aqui pra fazer Eu vou olhar no próximo, mas é que eu tava muito empolgada Então eu fiz algumas mudanças aqui Eu modifiquei o chão, eu botei esse chão aqui que eu achei que, não sei Eu achei que ficou mais bonito E eu também modifiquei aqui e fiz esse canteirinho aqui na parte de trás da casa Não sobrou muito dinheiro, então eu não pude fazer mais coisas Mas eu fiz esse canteiro aqui E pronto, amores, foi isso que a gente fez, tá? Hoje é aniversário do Joaquim, se eu não me engano, é hoje Deixa eu ver se é hoje mesmo Hoje é aniversário do Joaquim, então a gente tem que fazer alguma coisa pra sair pra comemorar Mas o dia acaba de começar, então eu vou botar a Vivi aqui primeiro de tudo Pra começar a cuidar do seu jardim Eu vou botar ela pra regar aqui tudo Olha só E a gente precisa de dinheiro para fazer os sprinklers, sabe? Pra fazer aquelas coisas Então a gente vai começar a ajeitar isso Então olha só, vamos regar aqui porque as plantas estão tudo tristes Olha só, as plantinhas estão todas tristes aqui E a Vivi vai aqui ajeitar E deixa eu ver aqui dentro Aqui como é que estão essas plantas aqui Eu acho que essa daqui tá precisando de água também Vamos botar aqui pra regar tudo aqui E vamos arrancar as ervas daninhas da área Vamos lá, vou botar a Vivi pra começar a ajeitar aqui as coisas E eu quero ver como é que estão essas plantinhas bocas de dragão aqui Que a gente enxertou aqui Eu acho que até agora não temos nenhuma plantinha Vou botar ela pra... Ah, dá pra enxertar novamente Eu não sabia, então não deu certo, né? Então eu vou botar ela pra colher tudo aqui Vamos botar ela pra colher tudo E aí, assim, a gente vai conseguir plantar outras coisas aqui Os morangos ela vai colher Vou botar ela pra colher absolutamente tudo Deixa eu ver quem é que tá ligando pra gente Faça um médico... Gente, chamou o Juca Nova sentiu nazis e vomitou no corredor Bem na frente um monte de alunos Está na enfermaria agora Faça um exame médico completo Certifique que ela não seja provocada Não, vou botar ela pra fazer um exame médico completo, né? Vamos, olha só, aumentou a responsabilidade Meu Deus do céu Coitada, Nova passou mal, gente Ela chamou o Juca Olha como é que o jogo fala, gente E eu vou botar ela pra colher aqui tudo aqui também Mas antes eu vou tirar aqui a amostra de lírio Vamos aqui colher lírio, colher tudo Eu quero tirar, vender lírios Cadê? Pesquisar, pegar corte Vamos pegar aqui corte, mais escolhas Fertilizar, não A gente vai aqui pegar cortes Olha só, mais escolhas E eu vou enxertar novamente Vamos lá, enxertar aqui Com ramo de lírio Cadê? Ramo de jardim cortado De carâmpula de lírio Vamos lá Vamos enxertar aqui Pra ver se a gente consegue um dinheirinho E eu quero ver Aqui no nosso Negocinho de eletricidade Como é que tá? Ah, tá ligando aqui Tá dizendo que a casa vai estar mais fresquinha Então tá bom Então, ó, vamos lá Deixa eu ver Joaquim acaba se tornando amigo de Luna Ai, que fofo, amores E a gente vai aqui Vamos enxertar também Novamente com o lírio Ah, não tem Não tem nenhuma, né? Então deixa eu ver aqui Ramo de jardim cortado Tulipa Tá Então a gente vai pegar mais um aqui Olha só, mais escolhas Pegar corte Vamos pegar aqui E a gente vai ver aqui Porque a gente precisa cuidar das nossas plantinhas Então vamos lá Mais escolhas A gente vai pegar corte de tudo aqui Já Pra poder a gente conseguir Olha só, mais escolhas E vamos pegar aqui Corte também Cadê? Deixa eu ver Será que não dá? Ó Pegar corte aqui Pronto Estamos cortando tudo O que aconteceu, gente? Gente, o que aconteceu? Descartar a planta morta Pegamos muito corte dela Não Ai, mentira Mentira, gente Sério Eu matei a planta Porque eu peguei muito corte dela Eu não sabia que isso ia acontecer Olha que coisa triste Mas tá tudo bem A gente vai aqui Colher esses outros lírios aqui E aí a gente vai plantar mais E aí vai ficar tudo bem Meu Deus do céu Tudo bem Não sabia disso Não sabia Cole esse daqui também Colher lírios Cole tudo aqui E a gente vai plantar Vou aproveitar e vou plantar aqui Ó, já temos 35 lírios Então vai dar tudo certo Vamos plantar esses dois aqui Eu acho que é lírio isso, né? Não, é amarilhos A louca Não planta amarilhos aqui não Planta amarilhos não A gente quer plantar É o lírio Ó, vamos ver Cadê o lírio aqui? Ó, pronto Temos oito, tá? Então vamos plantar esses dois aqui Saúde, Max O Max tá latindo Tá espirrando Tá latindo A louca E aí a gente vai pegar esse daqui Vamos plantar Vamos deixar ele pra plantar aqui Agora, amores Olha só A gente vai vir aqui E eu vou procurar aqui Um arranjo pra gente fazer Eu vou fazer esse daqui De rosa e tulipa E lírio A gente só Na verdade a gente tem poucos lírios, né? Então não sei se Talvez seja melhor a gente não fazer esse Deixa eu ver Não, eu vou fazer esse daqui sim Porque ele vai dar um bom dinheiro pra gente Então eu vou botar A Vivi pra vir aqui fazer Esse daqui Olha só A gente já tem bastante coisa aqui Tem bastante rosas Temos bastante plantas aqui Pra gente poder fazer Os arranjos E eu vou, olha só Botar as bocas de dragão A gente tem muita boca de dragão aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vender essas bocas de dragão Que a gente tem aqui Olha só Vamos vender essas daqui 256 Nossa, ganhamos um ótimo dinheiro Eu vou Deixa eu ver Tem margarida aqui A gente também tem muito Então eu também vou vender a margarida Olha só E a Vivi acabou de fazer uma jarra Então vamos adicionar um vaso aqui A gente vai botar um vaso rosa Vamos colocar aqui o vaso rosinha Deixa eu ver E aí a gente vai colocar ela pra vir pra cá Olha só Ver o inventário Vamos colocar esse arranjo aqui Enquanto o Joaquim vai tentar vender A Vivi vai fazer mais aqui Arranjos aqui Vamos Vamos botar ele aqui pra expor os objetos Gente, conseguimos vender Por 3 mil simoleons, amores Que coisa maravilhosa Coisa muito, muito, muito maravilhosa mesmo E eu vou botar a Vivi aqui Pra começar a bater papo com ele aqui Vamos ficar de conversa fiada Deixa eu ver aqui o que mais Mais escolhas Examinar espantalho Bater papo Discutir pássaros Mais escolhas Contar piada de coleta A gente vai tentar fazer uma amizade com ele mesmo Pra ver se ele vai começar a falar com a gente Porque quando a gente fica bem amigo dele Ele ajuda a cuidar da nossa horta pra gente O que seria uma coisa muito boa, né? Então deixa eu ver aqui como é que tá O relacionamento dela Se ela já tem uma barrinha com ele Ela ainda não tem uma barrinha de relacionamento com palhares Então vamos lá E eu acho que o Joaquim já terminou as vendas, amores Olha só Então eu vou Ele já terminou Terminou as vendas de garagem Então pode terminar mais cedo Porque a gente tem que se arrumar, amores Para poder irmos sair Comemorar o aniversário do Joaquim, né? Então, olha só Vou botar aqui a Vivi E o Joaquim pra irem se arrumar Eu vou colocar a Vivi pra vir aqui Açar um bolo pro Joaquim Vamos lá Vamos vir cozinhar aqui E aí a gente vai procurar aqui um bolo Bolo de hambúrguer Será que isso é legal, gente? Não sei Bolo de hambúrguer eu acho que é legal pro Joaquim, né? Então eu vou botar Ah, é ele mesmo que vai fazer? Não, não, não Eu quero botar a Vivi pra fazer Deixa eu ver aqui Já que é o aniversário dele Eu vou botar a Vivi pra fazer, né? Cozinhar Será que ela consegue fazer um bolo de hambúrguer? Consegue Vou botar ela pra fazer um bolo de hambúrguer aqui Olhem só E aí eu vou abrir aqui a geladeira E vamos lá Mais escolhas Abrir E eu vou aproveitar e vou botar essas coisas aqui pra cá Ó, vagem Vou botar o manjericão pra cá Eu vou botar morango? Não, eu quero guardar Não, é morango sim Porque a gente já plantou, né? Então eu vou botar o morango Vou botar a romã pra cá Não, vou vender essa romã, né? Por que eu tô guardando essa romã? Não sei, pra nada Então vamos vender ela aqui Eu vou botar o açafrão O açafrão eu não usei pra nada até agora, né? Então, o açafrão é o que, gente? Eu não sei A gente vai ter que pesquisar Eu acho que eu vou abrir o açafrão E vou colocar ele pra cá Já que a gente não usou E aí só falta pera Que a gente vai colocar na geladeira também Olha só Mais escolhas Abrir Vamos colocar a pera na geladeira E pronto, amores E a maçã E o tomate eu vou Eu plantei tomate, não plantei? Deixa eu ver Esse daqui é tomate? Tomateiro Então eu já aproveitei Vou botar o outro tomate lá E pronto Agora o nosso inventário já tá muito mais organizado A nova está aqui Vou botar a nova pra fazer a lição de casa Vem cá, nova E a Vivi Deixa eu ver se esse bolo aqui dá pra colocar velas Dá pra colocar velas de aniversário Sim, amores Sim, sim, sim E eu acho que o Joaquim vai ter uma Não vai ter uma festa Ele vai fazer alguma coisa aqui Com a Vivi, talvez Numa baladinha Porque eles gostam de sair pra passear, né? Então eu vou botar ela pra colocar aqui no inventário Colocar a porção no inventário Não, colocar no inventário Vamos colocar aqui Porque a gente vai levar esse bolo Quanto tempo a gente tem até estragar? 23 horas Então dá o tempo suficiente Amores Amores Chegamos aqui Vamos colocar o pessoal pra entrar aqui Olha só A Vivi vem pra cá Vamos dançar O Joaquim vem pra cá também Tá tenso porque tá tendo uma tempestade Mas não tem problema Porque eles já vão entrar E eles vão comemorar Olha só O aniversário do Joaquim A Vivi trouxe o bolo Amores pra cá Pra eles comemorarem E olha só A Vivi tá aqui Vem dançar pra cá Olha o Joaquim Como tá gato Gente 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 Dança aqui Vamos dançar aqui com Olha só Dançar com o Joaquim Dizondear mais escolhas Dizondear mais escolhas românticas Dar amasso no armário Meu Deus Beijar Olha só Amores E o pessoal vai aqui comemorar Amores O que que aconteceu? Olha só O Bjorn Não sei o que que aconteceu Acho que ele foi atacado por um raio Gente Sério É impossível Porque isso aconteceu Olha como é que ele tá Jesus do céu Não sei o que que houve Mas a gente vai vir pra cá Olha só E o Joaquim vai apagar as velinhas Chegou a hora Amores Chegou a hora De eles comemorarem o aniversário dele Olha só Nessa baladinha Que fofos E Apagou a vela Aê Amores O Joaquim cresceu O Joaquim cresceu A idade adulta Sonhos realizados E planejamento da aposentadoria E crise de humildade Lhe aguardem É a hora perfeita Para começar a cumprir Seus objetivos de vida Chegou a hora O Joaquim agora É um adulto Um homem adulto Um homem maduro Vamos lá E agora ele vai A Vivi vai dar um beijão nele Pra poder Olha só Pose sensual Mais escolhas Românticas Vamos dar um beijo Olha só Beijo apaixonado aqui Nele Já que é o aniversário dele Pra poder dar parabéns pra ele Olha só Os convidados estão comendo bolo A Vivi e o Joaquim Olha só que românticos Estão aqui sentados Na boate Olha a festinha aqui rolando E eles dois sentados aqui Comemorando o aniversário dele Comendo bolo Amores do Joaquim Tá babando Pela Vivi Muito, muito, muito Olha só Ele tá todo assim Estigante aqui com ela Porque ela fez essa festa Pra ele Ele adora uma balada Ele adora uma festinha E foi a melhor festa Pra ele Eles terem vindo aqui Né amor Vocês estão percebendo E eu acho que pra comemorar isso Eu acho pra comemorar Olha O Joaquim e a Vivi Vão estar Olha só Todo paqueradores e tudo E eles vão descer aqui E eles vão tentar ter um bebê No armário Amores Eles vão tentar ter um bebê Aqui no armário No meio da festinha Vamos ver se vai rolar Será? Sim Olha só Eles estão aqui Todos de fogo E eles já estavam tentando outro bebê E ele pensou que nada mais romântico Do que eles tentarem um bebê Agora No dia do aniversário dele Aqui no armário Olha só Meu Deus do céu Amores Meu Deus do céu Olha pra ele Olha isso Jesus do céu Acendam as velas Como é que é que fala? Tragam as velas Porque a Vivi e o Joaquim Estão fazendo um oba-oba Vai quebrar o armário daqui a pouco Gente Pelo amor de Deus O que é isso? Tem um raiozinho ali Será que isso significa Que ela vai conseguir ter o bebê? Será? Será que esses fogos aqui Significa que ela conseguiu Amores? Não sei Mas olha só Ela tá saindo do armário Ih Ele pegou eles no flagra Mentira Mentira Será? Será que ele pegou eles no flagra? Eu acho que sim Gente Me surtou um pum Olha isso Que nojo Que nojo Amores E olha só Amores Essa foi a festa de aniversário Do Joaquim Eu vou ter Não vou fazer um teste de gravidez Amores E eu vou deixar a Vivi Tentar descobrir sozinha Se ela está grávida ou não A gente vai ter que ver Nos próximos capítulos E me digam Se vocês acham Que ela engravidou ou não E se ela não engravidou Me digam Se vocês acham Que a gente tem que tentar Mais uma vez Para ter um bebê Olha só A Vivi está aqui E amores Eu vou encerrar o episódio Por aqui O Joaquim está todo feliz Olha só Está muito feliz Porque eles Finalmente tentaram ter um bebê Olha Eu pensei que tinha mais armários Aqui em cima Mas não É só essa parte aqui De banheiros Olha que legal Eu nem conhecia essa área Amores Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Dá um joinha É bem que não Para mim Não deixem de comentar Avaliar Para você se inscrever Um beijo grande Eu amo muito cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau